Hoje, 8 de março, o dia mais que especial para celebrarmos de forma bastante carinhosa, respeitosa, o Dia Internacional da Mulher. Esse dia, com certeza, é um dia muito marcante na história de cada uma de vocês, mulheres, esposas, companheiras, filhas, que com certeza têm um papel fundamental na nossa sociedade. Vocês são figuras importantíssimas na formação de um mundo melhor, um mundo mais sensível, um mundo mais justo e mais solidário, em tempos que clamam por essas virtudes. Quero deixar aqui o meu abraço do amigo Kinka Dias. Legenda Adriana Zanotto